Em escala técnica no Sal, a caminho do Brasil, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que estará com o seu homólogo cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que já está no Brasil em dois momentos. Rebelo de Sousa vai ao Brasil testemunhar a inauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Marcelo Rebelo de Sousa classifica de importante a presença do presidente cabo-verdiano na inauguração, porque, para além do mais, é um escritor. Além de representar uma pátria de escritores, é ele próprio um escritor, um cultor da língua portuguesa e um magnífico cultor. E o significado deste encontro lá é muito simples, é celebrarmos aquilo que nos une, que é a mesma língua, falada de forma diferente, escrita de forma diferente em muitos casos, vivida sempre de forma diferente, mas é a mesma língua, é o mesmo denominador comum, virada para o futuro. E aqui os grandes protagonistas dessa língua hoje são, naturalmente, os mais jovens, que têm mais futuro, e não os mais antigos, que também têm futuro, mas têm menos futuro do que os mais jovens. E é bom encontrarmos todos no Brasil em torno desse momento, que é um momento de futuro, é um momento de cultura, mas é, sobretudo, um momento de irmandade, de fraternidade. Uma oportunidade também para estar com o presidente Bolsonaro e vários antigos chefes de Estado do Brasil. O antigo presidente Sarney, o antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, o antigo presidente Michel Temer, o antigo presidente Lula da Silva, e, portanto, são vários responsáveis de uma mesma realidade em vários momentos históricos. E a problemática relacionada com a Covid-19 é também um assunto em pauta. Felizmente, Cabo Verde e Portugal estamos numa situação menos grave do que outros irmãos. da comunidade de países de língua oficial portuguesa, como é o caso do Brasil, que tem tido ainda, até mais tarde, tem uma faca mais tardia, tem tido problemas que vão desaparecendo, estão a desaparecer em Portugal e estão a desaparecer em Cabo Verde. Mas é um problema comum, que é o de saber como é que se sai da pandemia para viver isto como endemia. Endemia quer dizer, já não é uma situação aguda, mas é o normalizar aos poucos a vida, convivendo com uma realidade que ainda existe, mas vai passando e tentando reconstruir a vida das pessoas. A economia que está abalada, a situação social, o emprego que está abalado, uma série de atividades comunitárias estão abaladas e até a saúde psicológica e mental das pessoas também ficou abalada. Algum prato cabo-verdeano que vai ter a oportunidade de apreciar antes de regressar? Sabemos que gosta da gastronomia cabo-verdeana. Sim, eu gosto, eu adoro cachupa, mas gosto de todos, gosto de muitos, mas essa aí gosto é especial. Marcelo Rebelo de Sousa segue viagem esta sexta-feira, depois de uma noite na Ilha do Sal.